Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor A construção de um país pós-racial, de um Brasil em que nós não nos teríamos de preocupar com a cor da pele das pessoas, com a raça das pessoas e com o problema do racismo, é uma meta que eu compartilho. Mas, infelizmente, é ainda uma ficção. Eu, desde 1984, me dedico a fazer filmes, a escrever textos, livros, todos eles buscando, como nesse filme que eu vou mostrar um pequeno trecho, algumas imagens, Filhas do Vento, dedicando a falar dos nossos sonhos, das nossas angústias, das nossas fantasias, dos nossos desejos, enquanto população afrodescendente. O meu esforço é de demonstrar que a vivência, que o fato de ser, de ter origem negra no Brasil, isso significa e que nós temos uma especificidade em olhar a nossa realidade. entretanto, eu já estou há 30 anos nessa área, e eu continuo me perguntando até quando o Brasil vai negar a valorizar aquilo que eu considero como um dos maiores patrimônios que nós temos? que é a nossa multirracialidade. Que é o fato de sermos um país constituído por negros, por brancos, por europeus, por asiáticos, por orientais. ou seja, grandes levas de pessoas vieram para cá, muitos deles se misturaram, mas, infelizmente, o fato de nós sermos um país misturado não nos tornou o que nós gostaríamos de ser, um exemplo de democracia racial. Se pegarmos todos os dados estatísticos referente à realidade brasileira, referente à ascensão profissional, mercado de trabalho, violência policial, acesso à educação, nós, em todos eles, nós perceberemos que sobre os negros recaem os piores indicadores. Ou seja, infelizmente, nós não superamos o terrível passado escravocrata. Eu vou trazer dois exemplos aqui, que não são os exemplos mais recorrentes quando se fala da persistência do racismo no Brasil, mas que eu acho que são reveladores, ajudam a revelar essa terrível realidade brasileira. O primeiro exemplo é sobre a adoção de crianças negras. De acordo com o Cadastro Nacional da Adoação, que foi divulgado em setembro de 2011, a primeira constatação é que a maior parte das crianças que estão esperando serem adotadas são crianças negras. A segunda constatação é que somente 585 pessoas declararam, entre aqueles que fizeram o cadastro, buscando essa adoção, que aceitariam crianças negras. Apenas 1.537 delas declararam que aceitariam crianças mestiças, morenas, pardas. Mas 10.173 delas declararam abertamente que só aceitariam crianças brancas. Ou seja, cerca de 40% delas não querem crianças negras e nem mestiças. Vou pegar um outro exemplo que eu considero mais trágico ainda, e talvez um dos maiores problemas do racismo no Brasil na atualidade, que é a violência policial contra jovens negros. Aqui eu estou trabalhando com dados do relatório do Observatório de Favelas de 2014. Eles fizeram uma pesquisa do período de 2002 a 2010 e constataram que, nesse período, a criminalidade, a taxa de homicídios no Brasil caiu de 20 para 15. Essa é uma boa notícia. Entretanto, no mesmo período, para os negros, essa taxa subiu de 34 para 36 dos assassinatos, em cada 100 mil habitantes. Agora, o pior de todos esses dados é que o número de vítimas entre a população negra e jovem dobrou em relação aos brancos. ou seja, utilizando também o Caetano Veloso aqui, a realidade continua brutal para aqueles que são negros ou quase negros e tão pobres. As suas chances de ascensão social estão, infelizmente, condicionadas à cor de suas peles. Eu tenho um amigo que tem uma frase que eu gosto muito, é um antropólogo, professor da USP, chamado Kabengeli Munanga. Ele diz o seguinte, o racismo no Brasil é um crime perfeito. O que é um crime perfeito? É aquele que não deixa rastros, aquele que não levanta desconfianças, aquele em que quem comete o crime busca aparentar ser um cidadão acima de qualquer suspeita. Mas, no caso racial, você tem o grau máximo de perfeição do crime perfeito, que é quando o criminoso consegue transferir para sua vítima a responsabilidade pelo seu ato. Eu vou dar alguns exemplos de crime perfeito na sociedade brasileira. O primeiro deles, de vez em quando, aparece na mídia. É o que acontece nos estádios de futebol. Acho que vocês lembram o caso do goleiro Aranha. Aranha foi chamado pela torcida adversária de macaco, de preto fedido, assim como vários outros jogadores, atiraram banana contra ele. Qual foi a atitude da sociedade diante do caso? A atitude foi pedir que o Aranha considerasse aquilo como natural, como fruto de uma paixão exacerbada do torcedor. O torcedor, quando está apaixonado pelo time, torcendo e não sabe o que diz. Bem, esse assunto virou um assunto top da televisão, ficou na mídia por duas, três semanas. E, curiosamente, uma das pessoas identificadas como agressora circulou pelos programas de televisão e, de agressora, ela quase que virou uma heroína. Teve um grande jogador de futebol brasileiro que disse que o Aranha não devia considerar aquilo, que, se ele fizesse isso na história dele, ele não chegaria onde chegou. Ou seja, onde está o crime perfeito aí? O crime perfeito é a pressão que se vaza contra a vítima do racismo para descaracterizar aquilo como racismo. Um outro exemplo do crime perfeito foi o que vocês viram recentemente com o ginasta Ângelo Assunção, que foi vítima de piadas racistas dos seus colegas da Confederação Brasileira de Ginastas e recebeu o mesmo tipo de pressão. Eu, pessoalmente, quando era jovem e entrei na universidade e comecei a participar do movimento negro, eu tinha um black power assim, de todo tamanho, e é verdade, é verdade. E comecei a frequentar a casa de uma amiga minha, uma jovem branca, de classe média. Eu ia na casa dela fazer trabalhos escolares, e apesar do black power, a família dela me tratava super bem. Mas aí, um dia, eu comecei a namorar com ela. A atitude da família dela foi essa. Veja eu aí, naquela idade, com 19 e com 22 anos de idade. Eles me falaram comigo. Você traiu a nossa confiança. O que significa isso? Que eu era o culpado. Eu atravessei uma linha racial invisível e provoquei um distúrbio naquela família. Eu me transformei de vítima em agressor. Atualmente, eu creio que uma das formas em que persiste esse racismo, e ainda não foi devidamente cuidado pela sociedade brasileira, é a forma que ele aparece na infância das pessoas. Especialmente no ensino fundamental, que é aquele momento em que a criança sai de casa, sai do seio familiar e vai conviver mais abertamente com a sociedade. Vou dar um exemplo recente disso. A garota Lorena, uma estudante do ensino fundamental em São Paulo, na escola da cidade de São Paulo, que foi vítima dos mesmos tipos de xingamento que o Aranha recebeu pelos seus colegas de classe. A primeira atitude dela foi correr para a diretora e buscar um abraço e apoio da diretora. E a atitude da diretora foi dizer, não me meta nisso. Pior. A diretora disse para ela, peça desculpas. Pior. A diretora, ao invés de punir os agressores, tirou ela da classe. Transferiu ela de classe. É por isso que o racismo no Brasil é um crime perfeito. Bem, a minha área é cinema, rádio e TV. Como já disse, eu estou nessa área há cerca de 30 anos. O meu primeiro grande trabalho, que me tornou conhecido nacionalmente, foi um filme que eu também transformei a pesquisa em livro, porque eu passei cinco anos pesquisando, sobre a história do negro na telenovela brasileira. Nós, eu e mais 14 pessoas que trabalharam comigo, examinamos mais de 500 telenovelas que foram ao ar naquele período. de 62 a 98. Nós constatamos coisas chocantes. E foi aí que eu percebi que a televisão e a telenovela praticam uma forma mais sofisticada ainda de crime perfeito. Que é uma coisa chamada estética do branqueamento. E é sobre isso que eu quero falar mais profundamente aqui hoje. Em 90%, aliás, em um terço das telenovelas que nós examinamos, não aparecia nenhum negro, nem mesmo como figurante, nem como empregada doméstica, como nada. Em um terço. Nos outros dois terços, em cerca de 90 delas, os negros apareciam como jagunços, serventes, bandidos, motoristas. ou seja, apareciam como representação da feiura, do atraso, ou como representação da subalternidade na sociedade brasileira. É como se os negros estivessem predestinados a ser eternamente subalternos. A manter a escravidão. Nós gostamos de dizer que nós somos um país mestiço. Portanto, nós superamos o problema do racismo porque nós somos mestiços. Se assim fosse, se nós tivéssemos orgulho de ser mestiço, o natural é que aqueles que são mestiços, os chamados mulatos, morenos, seriam o ideal de beleza da televisão brasileira. Vamos ver a carreira de dois grandes nomes. Nels Xavier e Adira Paz. Nels Xavier passou 20 anos da sua carreira sem usar terno e gravata. Normalmente fazendo o papel do pequeno comerciante, rancoroso, do malandro, do delegado que, na verdade, quem mandava era a mulher dele. Ou seja, esse tipo de raça intermediária, que não é negro, que tem vergonha da sua origem negra, que quer ser branco, mas não consegue, por isso é um ressentido. Adira Paz, com essas fortes características indígenas, essa atriz incrível, passou mais de 10 anos só fazendo empregadinhas cômicas nos sitcoms da televisão. Ou seja, do meu ponto de vista, ser mestiço no Brasil é uma condição de passagem do inferior para o superior. A expectativa da sociedade brasileira é que nós tornemos as novas gerações das nossas famílias em pessoas brancas. Essa é a base do crime perfeito da televisão. é porque ela reforça essa expectativa social. E aqueles que são escolhidos como galãs, como mocinhos da televisão, são aquelas pessoas que têm características mais germânicas. Olhos claros, cabelos louros. Ou seja, estranhamente, a nossa publicidade, a nossa televisão e até mesmo o nosso cinema blockbuster insiste numa coisa que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, que é a afirmação dos arianos como raça superior. Essa é a coisa terrível. A nossa estética, a estética do branqueamento, é mais do que o branqueamento, é do arianismo. E os negros só entram na condição da representação do atraso, da feiura ou do exótico. É o que também nós podemos ver na publicidade brasileira. Eu fiz uma pesquisa no Google e coloquei lá, publicidade brasileira. Apareceram páginas e mais páginas só com brancos. É assim como você vê, e está naturalizado para nós, é como nós vemos na televisão. Na televisão diariamente acontece a mesma coisa. Quando aparece um negro, ele aparece assim, na condição de minoria. Um entre seis. Aqui tem uma representação positiva, ela é quase exótica nesse tipo de representação. Ou seja, hoje nós estamos na segunda década do século XXI. O Brasil é a sexta economia do mundo. Negocia com todos os continentes. A China se tornou o nosso maior parceiro comercial. A África, se fosse considerada como um país, seria o nosso quarto maior parceiro comercial. Ou seja, uma demanda da sociedade brasileira é de formar uma nova geração, de formar quadros capazes de compreender a diversidade do mundo, de respeitar a diversidade do mundo, de interagí-la, interagir com ela como uma coisa natural, e aprender isso dentro de casa. Portanto, esses são os desafios que eu acho que não são os desafios do futuro. São os desafios do presente para o presente, para todos nós, brancos, negros, japoneses, não importa a raça. Eu creio que nós, as questões que estão colocadas para todos nós, aqui e para quem me ouve e me vê, é como nós vamos fazer desse país, que é uma potência global, superar, destruir o seu complexo de vira-latas? Como nós vamos perder a nossa mentalidade colonial, a persistência da mentalidade colonial, que considera os brancos arianos como uma raça superior, como ideal de beleza ou de características para o ser humano? Diante desses desafios, eu acho que também nós temos de pensar como assegurar que o país reconheça a enorme contribuição da população negra na sua história. Contribuição econômica, contribuição cultural, artística, do esporte em vários campos. Portanto, diante de tudo isso, eu acho que nós estamos diante de um momento em que nós temos de pressionar o governo, pressionar as câmeras legislativas, pressionar o sistema jurídico, para que o Brasil adote uma nova concepção de si mesmo, uma nova estética de si mesmo, baseada naquilo que nós somos, um país profundamente diverso racialmente. Eu acho que nós temos de nos dedicar também a convencer o segmento empresarial, que é quem financia as peças publicitárias, demanda as peças publicitárias, quem financia os programas de televisão, patrocina filmes, a abraçar essa ideia de que nós temos de mudar a nossa estética, construir estética baseada na multirracialidade, na diversidade humana. todos nós só temos a ganhar com isso. Portanto, eu creio que esse é o momento de nós abandonarmos o nosso complexo de Viralatas. Esse é o momento de nós descolonizarmos as nossas mentes. Obrigado. 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 Obrigada.